Depois que você foi embora, a solidão entrou, levantou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem luar Vida vazia, de sentimento Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia, saudade sua Que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem luar Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Levento gelado, noite sem lua Vida vazia, saudade sua Obrigado.